Salve seu galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão de GTA Online, galerinha. E hoje é o quarto baú da série do Trajes do Pirata, belezinha? Galerinha, eu estou aqui próximo a paleta porque o próximo baú está aqui perto, beleza? Fala, não me diga! E hoje eu estou de cocóptero! Já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer, galera. Se você está curtindo a série aqui, se você está acompanhando, Se você chegou agora de paraquedas, mano, já se inscreve aí e ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Galerinha, já vamos nos dirigindo para o local. Deixa eu abrir aqui o mapa e mostrar pra vocês onde vai estar ele, beleza? Sem enrolação, vamos logo aqui direitinho fazer um videozão rapidão pra vocês. Aqui, o próximo vai estar aqui em Procopio Beach, certo? Aqui, ó. Bem aqui neste local, aqui nessa área aqui, ó. Mais precisamente, bem aqui assim, tá? Então vou marcar aqui um ponto de interesse e vou marcar o GPS também pra lá, beleza? Vamos se dirigir pra lá. Ontem, cara, se vocês não lembram, ontem o baú estava ali na outra região, né? Mas hoje ele está aqui, tá? Se você não viu de ontem, vou deixar aí no card e na playlist fixada no final do vídeo aí, mostrando as localizações passadas do baú. Muita gente me pergunta, tá perguntando nos comentários, E se eu perder um baú, vai dar de eu pegar o traje, a roupa lá do pirata? Vai, mano, porque, segundo a Rockstar, são 30 possíveis locais de localização do baú. Ou seja, depois dos sete, provavelmente vai ter como você pegar mais. Então, você se inscreve aqui no canal, mano, e ativa a notificação que sempre que tiver uma nova localização, eu vou estar postando aqui no canal pra vocês não perderem aí e já irem direto pro local certinho, beleza? Agradecendo de coração a nova galera que está chegando aqui no canal, mano, através dos vídeos aqui do GTA. Galerinha, eu sou um jogador de Free Fire, tá? Eu jogava Free Fire, mas agora, em off, eu sempre joguei GTA, né? Há um tempo atrás que eu venho jogando. Então, cara, agradecer de coração aí, eu sempre estou pesquisando vídeos também, mostrando aí onde tem bugs, bugs nem tanto, carros raros, mano, eu gosto muito de carro raro aqui. Então, se você não conhece, mano, onde tem carro raro, se você conhece, comenta aqui embaixo qual o carro mais raro que você já pegou aqui no jogo e quem sabe depois eu vou estar trazendo aí um videozinho mostrando alguns carros raros pra vocês, beleza? Cara, a próxima localização, ela está bem aqui, ó. Se você vier de carro, você vai vir por ali, tá? Você vem por aqui, ó. Se você vier de carro ou de opresso, você pode vir pela praia mesmo. Chegou aqui, ó, você vai encontrar essa bolinha ali, ó, tá? No mapa tem essa bolinha. Você vem aqui nela, entra aqui por ela, tá? Eu vou baixar mais o que o helicóptero pra chegar mais perto. Você entrou aqui, ó. Você vai baixar aqui, tá? Você vai baixar aqui, vai vir por aqui. Você vai parar o seu veículo, o seu carro, o seu helicóptero, o seu avião, o que seja que você venha, o seu opresso, tá? Pode parar bem aqui, tá? Esse baú, cara, ele não está na área seca, tá? Ele não está na areia, que nem estavam os três últimos atrás, né? Esse aqui, cara, ele está mais escondido, tá? Você vai ter que parar aqui e vou mostrar aqui pra vocês onde é que ele vai estar, tá? Ó, o helicóptero eu deixei ele aqui. Tem essas... Tudo desce pra cá, né, mano? As três pontes ali. Você vem bem aqui atrás dessa pedra grande aqui e você vai estar visualizando ele aqui, ó. O barco está naufragado realmente ali na areia, na água, tá? Então, você vai ter que vir andando aqui, ó. E você mal dá de ver o barco, mano. Se for de dia, você ainda consegue ver melhor o barco tá aqui, ó. Tá quebrado bem aqui, ó. Tá? Ó aqui o barco. E o baú está mais aqui, ó. Tanto que vai ficar até meio difícil pra eu tirar uma print pra fazer a thumb do vídeo. Mas ele está bem aqui, ó. Olha aqui ele aqui, ó. Esse tá difícil, hein, cara? Porque ele tá bem escondidinho mesmo. Quase não dá de ver ele bem ali, ó, tá? Então, você tem que descer e ir andando aqui até você chegar aqui nele, beleza? Chegou aqui nele, como sempre, só apertar o E aqui próximo dele. Se você for ao PC e pronto, mano. Naufragio descoberto com sucesso. Então, já deixa aquele likezão pra fortalecer aí. Se inscreve no canal se não for inscrito pra você acompanhar os próximos vídeos, belezinha? E galerinha, valeu aí, muito obrigado você que tá chegando agora. Valeu, muito obrigado mesmo, de coração. Então, se você tem carros raros, mano, comenta aí, tá? Que eu vou estar fazendo um vídeo aí de alguns carros raros, caso vocês não tenham determinado carro, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E agora, mano, vou deixar um cinematiczinho aí da hora pelo atleta desse cocopterzinho aqui. Não sou um bom piloto, mas vou deixar aí. Valeu, galera. Fui! 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 Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri